E quer partir já para os detalhes da Supercopa, Jorge? Bora! O pessoal está foito aí, está no meio de ônibus aqui. Nossa, vocês estão perguntando quantos ônibus, mano. Pô, vocês têm que perguntar aí, mano, quanto que é a passagem, estou indo lá comprar. Entendeu? Vambora, pessoal. Não vai perguntar quantos ônibus, né? Por que vocês querem saber quantos ônibus? Mas eu vou falar quantos ônibus, tá bom? Já que vocês estão perguntando tanto, até o momento temos 52 ônibus fechados, da Mancha Verde. 52 ônibus fechados, da Mancha Verde. Pronto, é isso que vocês querem saber? Então pode passar aí. Até ontem era 49. Hoje fechou mais 3, né? 52, tá bom? Então, 52 ônibus da Mancha Verde. Por enquanto, mas a nossa caravana está aberta ainda. Quem quiser comprar, é até amanhã, até as 8 horas da noite, na nossa loja aqui na Palestra Itália. Tivemos em Brasília pra... Daqui a pouco eu vou falar. Palmeiras não ajudou nós em nada. Pessoal, a gente não tem ingresso ajudado, nenhum... O Palmeiras nunca deu ingresso pra gente. Diferente de outras torcidas que os clubes dão ingresso. Nem vou entrar no mérito se isso é bom ou se é ruim. Eu acho que o time tem a obrigação de ajudar a sua torcida. Se algumas outras torcidas ganham ingresso, ou que não é o que a gente quer, que a gente não quer nunca ganhar. nada do Palmeiras, mas tudo pelo Palmeiras. No sentido de quê? O que a gente quer é uma ajuda do Palmeiras no sentido de quê? De, ah, vamos pro jogo como esse? Palmeiras, tem como pedir, separar lá 2.500 ingressos pra gente? Quanto que é o ingresso? Ah, é 180. A meia. Então, 180 vezes 2.500 dá X. Ó, X aí, dá os ingressos, a gente distribui, vende aqui pra nossa rapaziada. Pronto, é isso que a gente quer. Se alguém tem outros times ou uma ajuda que tem que ter, nós não temos. Nós não temos ajuda de nada. Eu pedi pra diretoria do Palmeiras, pedi pra diretoria do Palmeiras, uma ajuda pra conselheiro. Falei, meu, chega lá, a gente precisa, esse jogo aí, Palmeiras e São Paulo, a gente não pode perder, a gente tem que ir mais, maior que eles na arquibancada, temos que cantar, temos que empurrar, temos que levar nossa torcida daqui pra lá, que primeiro que esse jogo tinha que ser aqui, certo? Tinha que ser aqui. Aí daqui a pouco a gente vai falar sobre as reuniões, sobre o que eu penso, todos, certo? Acima da Leila, acima de qualquer, desse conselho, né, de diretor, de tudo. A gente tá indo na raça, na vontade de ser campeão, de fazer o Palmeiras ser campeão. A nossa parte, nós vamos fazer. A nossa parte, você pode acreditar, vamos fazer, certo? Só que a gente não precisou, não depende do Palmeiras, do Palmeiras não, da diretoria do Palmeiras pra nada, certo? Vocês não vão me ver nunca mais pedir ajuda pra vocês, certo? Enquanto terminar o meu mandato, não vou pedir ajuda pra vocês. E nós estamos mostrando que toda vez que a gente pede ajuda para a diretoria do Palmeiras, a porta é fechada na nossa cara, certo? E não só na nossa cara ultimamente, na nossa cara e na cara do povão. Porque a gente se vira, a gente consegue se virar. A gente se virou na boboneira? Não se viramos na boboneira? Não fomos lá, gigante, cantamos lá e chamamos a atenção até da imprensa argentina? A gente não precisa de vocês. A gente não foi lá pro Mundial e chamou a atenção dos sheiks árabes lá, ganhamos o troféu? Nós não precisamos de vocês, certo? A gente não foi pra Brasília ano passado e o calor cheirinho de novo, porque falaram que no Montevidéu foi o vento e Brasília foi o quê? Foi nós de novo, o trabalho que a Mancha fez, certo? E vamos fazer o trabalho lá. Depender de nós, o Palmeiras vai ser campeão, depender de nós lá, depender de nós, caiu lá ou não? Não, continua? Então tá bom. Depender de nós, o que a gente pode fazer, que é torcer na arquibancada, é fazer festa, é no gogó cantar, você pode ter certeza que vamos fazer, certo? Mas a diretoria não tá ligando pra nada. Não liga pro Abel que tá pedindo aí reforços, não liga pra torcida que pede ajuda aí. Não é ajuda só pra nós, não, não tá pedindo pra nada. Não quer um centavo do Palmeiras. Eu não pedi ajuda pra a gente tá gastando pra esse jogo aí, só em festa. Mais de 123 mil reais. Verde branca, que é a tradicional, certo? Entendeu? Mas o João dos plásticos é o cara que faz isso aqui, ó. Que faz aqueles plásticos verde, branco e vermelho, que vai fazer essas bandeirinhas aqui. Vai ter bandeirinha verde e branca, que é a tradicional, certo? vai ter um... Que a gente vai fazer uma situação lá com verde e com branco. Você entendeu? Vamos... Então, tamo levando bexiga, balão, um monte de coisa. As coisas mais básicas que sempre levamos e tal, mas tamo gastando porque é um jogo grande, um estádio grande, torcida meio a meio, né? E a gente não pediu um centavo pro Palmeiras, não pediu um centavo pra ninguém, a gente tá se virando sozinho, né? Palmeiras pode ganhar, pode perder, mas nós vamos sair de lá, roco, vamos sair lá todo suado fazendo a nossa parte, fazendo festa, correndo pra lá, pra cá, vamos sim levar bandeirão, vamos levar as bandeiras que foram liberadas, né? Os maços de bandeiras, instrumentos, né? As bandeirinhas verde e branca, como eu mostrei aqui, bandeirinhas verdes e outras brancas, né? Vamos levar... e outras coisas mais que lá vocês vão saber, mas tudo foi custeado pela mancha, tá? Tudo. Eu vou, já vou pegar o Pix, pega o Pix e passa...